O INSS de Nova Friburgo entrou em greve nesta quinta-feira. A decisão foi tomada pelos funcionários após uma reunião realizada na última semana. Entrou em greve nesta quinta-feira de 23 a agência do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS de Nova Friburgo. Os servidores reivindicam reajuste salarial de 27%, 6% a mais do que os 21 oferecidos pelo governo federal. Além disso, a categoria cobra a incorporação da gratificação por desempenho de atividade e concurso público para ampliar o quadro de pessoal. Disse uma reivindicação nacional, de nível nacional, que é a melhoria do serviço público e nós temos uma pauta própria dos servidores da Previdência, que é 27% de reajuste, a incorporação da GEDAS, que é uma gratificação de desempenho, e concurso público já porque o déficit de mão de obra da Previdência no Brasil inteiro é de 15 mil servidores e o INSS só conseguiu 800 vagas para este ano agora de concurso. O número de funcionários hoje na Previdência Social de Nova Friburgo é baixo. Apenas 29 funcionários trabalham aqui na unidade e 22 podem se aposentar ainda este ano. O último concurso público para o setor foi realizado em 2009 e apenas um desses concursados vieram para a cidade serrana. Nós hoje temos 26 servidores, só no mês retrasado nós perdemos 3 servidores de falecimento e existe mais ou menos a 50% dos atuais que já têm condições de aposentar e não aposentam, mas vão fazê-lo de qualquer maneira até o final do ano. Existe a negociação, os funcionários estão tomando código de greve, enquanto houver negociação não tem desconto, eu esqueci o desconto. Há também uma outra reivindicação nossa que é a devolução, a anistia dos servidores da greve de 2009 que houve o acordo de não descontar e o governo descontou os dias e não devolveu esses dias. Quem não for atendido por causa da greve do INSS terá que remarcar a data. O futuro reagendamento poderá ser feito pelo telefone 135. Os agendamentos estão mantidos, vão ser feitos normalmente, como se a gente estivesse funcionando normalmente. Aquelas pessoas que quiserem agendar devem se dirigir ao 135 para solicitar o agendamento. Vindo a agência, o agendamento sendo durante a greve, a gente pede para se fazer a remarcação.